É meus amigos, o Bloxfruits tá um pouco sumido aqui do canal sim, mas não quer dizer que a gente abandonou não, tá? Basicamente a gente tá esperando o jogo atualizar e com isso a gente tá jogando outros jogos. Mas agora, exatamente 10 horas da noite, vai rolar uma Sneak Peek mais um Showcase. O que seria uma Sneak Peek? Uma Sneak Peek basicamente é tipo um spoiler, uma revelação de algo, tipo uma palinha de algo que vai acontecer. E o Showcase é uma demonstração do que realmente já existe, tá? E agora, né, eles... ó, já tá jogando até a música, mano, já tamo aqui no aguardo. E basicamente o que que nós teremos, né? Pelo que tá escrito aqui, é uma mamuf... a mamute, né? Sneak Peek mais Showcase. A gente já tava um tempo aguardando por isso, né? Então, finalmente começaram a sair as Sneak Peeks. Essa é a primeira, de fato, porque as outras não eram Sneak Peek, era apenas, tipo, como eu posso explicar, um vazamento. E vamos assistir comigo, vamos esperar dar o tempuzinho aqui, né? Porque é uma estreia, então vai demorar um pouquinho. E vamos ver o que nos espera essa Sneak Peek. Será que teremos mais algum spoiler? Será que será revelado a data de atualização? Começou, 10 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e vamos lá, mano. Ai, meu Deus. Ó, vamos diminuir aqui, porque eu não sei o que que essa música pode aqui acontecer, né? Não sei se pode dar direitos autorais na gente, né? Mas, ó, eita. Caramba, por que que uma... por que que é uma multita sombria desse jeito, mano? Que que é isso, cara? Ó. Tá. Mano, olha isso aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui, se dá pra aumentar um pouquinho o som. Eu acho que... Tá, vamos deixar assim. Aí. Caramba, mano. Ô, tá muito bonito isso aqui. E eles ainda foram... Tipo assim, eu não sei se é proposital, mas eles deixaram, tipo, num efeito que fica preto e branco, só que só realça o vermelho, né? Ó, a transformação. Tá. Essa daí provavelmente é um dos ataques que bate no chão, né? Esse daí é o rugido. Não sei se o rugido... Ó, esse aqui é tipo um dash que vai de encontro com o oponente, né? Provavelmente deve... Mano, isso aqui deve dar muito dano. Chega ali no final, ele dá uma explodida ali pelo que a gente tá conseguindo entender. E eu acho que tem... Ah, esse daí é o clique, ó. Provavelmente esse daí é o clique, ó. O dois hits... É, isso daí provavelmente é o clique, ó. Clicou três vezes, no terceiro dá o grito ali. E, ó... Ah, aqui mostra todas as habilidades, ó. Ancient Cutter, que provavelmente é a transformação. O X, o C, o V e o F. Aqui embaixo a gente vê alguma coisa. Não, não tem nada de diferente. Transformou. Ah, ele vai mostrar sim. Boa. Nossa, é tipo... Você não precisa se transformar pra usar o ataque, tipo... Ó, se ele usa o Z ali, ele consegue, tipo, usar o ataque normalmente, ó. Consegue usar no ar, que ele mostrou também. O X também. Você não precisa ter... Isso é legal, tá? Transformado pra poder usar os ataques. Tá. True, Free Stork Punch. Tá, tipo, aquele dashzão, ele vai e joga pra cima. Legal. Legal. Quero ver o Colossal. Mostra o Colossal Crusher. Ó, ele vai mostrar agora. Ah, é o que vai e bate no chão. Então tem o que vai e joga pra cima. E tem o que vai e o que bate pro chão. Tá, entendi. Tem os dois tipos de dash. E tem o que vai e lá. Eu vou e eu tô e eu não. 300 de maestria. Normal pra uma Zoan. Nossa. Muito louco, né, mano? Eu quero ver quando ele realmente transformar. Se ele vai transformar primeiro ou se ele vai usar o Stand Pad ali, que seria a movimentação Segura Nossa, ele dá tipo Um pulão, mano Que engraçado, olha isso É tipo um pulão, mano Ó Caramba, que da hora, mãe Nossa, ele pula muito alto Caramba, ele subiu em cima do telhado, velho Será que as habilidades vão mudar depois que a gente Tipo, se transforma nele? Eu acho que não Caramba, isso aí é muito legal Muito legal mesmo A gente tem que lembrar que ele tá com o cooldown reduzido, tá? Então, tipo assim, demora mais O cooldown, provavelmente Ele deveria ter desativado, né? Pra gente poder Ver bonitinho, né? Tá, agora ele vai usar a transformação Transformou, legal Ele transforma em vermelho e depois ele fica azul Ele fica com a armadura ali Que provavelmente É o... assim, deve Resistir mais dano, né? Não tá dando pra gente ver quanto de dano tá dando ali Ah, o F fica... Nossa, ele sai correndo Olha que brisa, mano Ele sai correndo, cara Olha isso, que doideira E não para, tá? Não para, ó Será que se atingir alguém Para? Tá Dá pra você sair pulando Nossa, que brisa Olha o Dano Dash Ai, que engraçado, mano Dá pra você sair do Dano Dash E pulando Mano, que doideira Olha o Gepo Pera Ó, aquilo ali é um barco? Ó, o barco Vocês viram o barco ali no fundo? Caramba, ó o barco novo lá Que doideira E esses daqui são os ataques Tipo É... você clicar, né? Ah, quando ele tá atacando Ele fica vermelho Tipo, como se ele estivesse em fúria Não sei se... Opa Cara Que doideira, né, mano? Tem o barquinho ali Fiquei empolgado com o barco, hein? Ó, meio, meio meme Tipo assim A Sneak Peek Ser algo do mamute Mano, tem que mostrar alguma coisinha Mostra alguma coisinha Pra nós aí, Zee Olhos Por favor Tô esperando pra ver Ah, transformado Ele solta dois, né? Tá, o X joga pra cima Como eu falei E o C, ele joga pra baixo Dando o 10xzinho dele Ok, deu o X ali várias vezes Agora eu quero ver o C Já entendi que joga pra cima É o Colossal Crusher É o Colossal Crusher Ele vai e joga pra baixo Não, tipo, bate pra baixo O cara sobe Acho que é o impacto Que deu aí no chão Tá, é isso? Ele falou que tá trabalhando Na update Ele promete Eu acho que na update Meu inglês é meio ruim, rapaziada Tipo, o vídeo não tem como traduzir Acho que É, ainda não tem como a gente Traduzir, tá? Já já mostrou Já mostrou Já mostrou Mas Você pode levar as pessoas Usando esses movimentos Ok, isso vai ser Para a apresentação Espero que vocês tenham gostado A morte foi absolutamente Enquanto essa fruta Parece maravilhosa E eu sei que vocês estão hyped também Porque essa fruta Parece que vai ser um momento divertido Para vocês Não vou mentir De qualquer forma Se vocês gostaram de ver mais Peques de dormir Deixe-me saber Na descrição do comentário E eu vou conseguir Ficou-me? Nós ainda temos muito Contento para mostrar De qualquer forma Isso vai ser Para esse vídeo Peace É, basicamente é isso mesmo Rapaziada É, não teremos mais revelações Aí, né É, ficou da hora, né Isso aí é fato Ficou massa pra caramba A gente não tem nem o que reclamar É, eu particularmente gostei Mas, né, mano Eu queria saber mais coisas Sobre a update, né Enfim Tem algumas coisas aí também Que estão vazando É, tanto no Twitter Tanto também na Nas redes sociais É, e... Bom Qualquer novidade Qualquer coisa a mais Eu trago pra vocês, né Eu não vou mais ficar Tipo, trazendo vídeos Enfim É... Ah, atualizou uma coisa Enfim Logo, logo Pode ter certeza Que se sair O Coisa Nova Eu vou deixar vocês Mais informados Do que nunca